Saudade do meu pai Saudade da minha mãe Saudade do meu pai Saudade da minha mãe Saudade da minha terra Saudade dos meus irmãos Saudade da minha terra Saudade dos meus amigos Saudade dos meus irmãos 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 Saudadeira do meu pai, saudadeira da minha mãe É tanto tempo pai, já se foi É tanto tempo mãe, já passou É tanto tempo pai, já se foi É tanto tempo mãe, já passou Saudadeira, saudadeira, saudadeira das minhas manas Saudadeira, saudadeira, saudadeira das minhas manas Saudadeira do meu pai, saudadeira da minha mãe Saudadeira do meu pai, saudadeira da minha mãe Saudade do meu pai, saudade da minha mãe Vejo o tempo como passa tão rato Ainda me lembro como se fosse ontem Saudade da mana Helena, saudade da mana Ketete Saudade da Diolinda Carlos Saudade do meu pai, saudade da minha mãe 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 Uuuu, 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 uuuu Legenda Adriana Zanotto